Música Estamos começando mais um De Olho na Cidade, o seu boletim informativo da TV Ondas Play. Hoje trouxemos para vocês um acontecimento que houve ali no bairro de São José, mais uma edição da Ação Social da Secretaria de Assistência Social da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Então você vai assistir, porque foi um sábado ensolarado, uma manhã muito bonita que estava, e ali estava o idealizador dessas ações sociais, ele, o vereador Jorge Castor, que até então, por muitos anos, esteve à frente da pasta da Secretaria de Assistência Social como secretário de Assistência Social da cidade de Maricá, hoje voltou a ser vereador, e o Tiago, que está agora à frente da pasta. Nós conversamos ali nessa ação social, que esteve prestando vários serviços de corte de cabelo, aferição de pressão, advogados, teve até o pessoal dos CRAs, fazendo as inscrições e averiguações. Gente, foi sensacional, e você vai acompanhar, que teve até música ao vivo, é isso mesmo. E o vereador Jorge Castor disse a sua trajetória, falou sobre a sua trajetória, à frente da pasta da Secretaria de Assistência Social da cidade de Maricá, e falou dessa ação social e do que está por vir também ainda, como vereador na Câmara de Vereadores da cidade de Maricá. Está de volta Jorge Castor, na tela do De Olho na Cidade, no Plasma. A TV Ondas Play está aqui em mais um evento de ação social, agora no bairro de São José de Embaçaí. Vereador, como está sendo para o senhor mais esse evento de ação social, agora em São José de Embaçaí? Bom, primeiramente eu quero dar um olá ao pessoal da TV Ondas Play. Acho que é importante falarmos sempre para, não só para o município de Maricá, mas para uma cadeia talvez de países, estados, que a Ondas Play está nesse momento alcançando. Isso cada vez é mais importante para a cidade de Maricá, que hoje cresce a níveis altíssimos. Então, e para mim, enquanto estive à frente da Secretaria por mais de 13 anos, me dá um orgulho muito grande, porque alguém que pegou a Secretaria no dia 1º de abril de 2010, no dia da mentira, porque era o dia da mentira, no dia 1º de abril, e deixa 13 anos, mais ou menos, 13 anos e meio depois, um legado do qual eu tenho deixado para o povo de Maricá, sempre voltado para os menos favorecidos e para os mais favorecidos, que nos ajudavam a diminuir a carência dos menos favorecidos. Eu acho que nós somos uma espécie de uma unidade que conseguimos chegar a um ponto de que a Secretaria hoje não é apenas uma Secretaria de Assistência Social, ela era uma referência para o Estado e para o Brasil. Agora, vereador, conta para a gente um dos principais projetos que o senhor já realizou nessa gestão. Olha só, não existe principal projeto. Todo projeto é importante. Todo projeto, desde que ele alcance pessoas que necessitem, todo projeto é importante. Você hoje tem um CAIF na cidade de Maricá, você tem uma casa do autista, você tem um centro de recuperação, você tem um CRAS, você tem CRAS, você tem CEAS, você tem casa de moradores de situação de rua, você tem casa para criança de 0 a 7 anos, você tem casa para criança de 8 anos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, com 18 anos ele se vê obrigado a sair e buscar a vida dele. Coisa essa que nós ajudamos a construir, que é não deixá-lo na rua, para que ele vire, quem sabe, em vez de um grande trabalhador, vire o contrário do que nós sonhamos, que é que esse jovem vire um trabalhador através de algum programa do próprio governo. Então, para mim, todo programa é importante, né? Não há um programa especial para mim. Especial para mim é o povo maricaense. Vereador, agora o senhor, na Câmara dos Vereadores, a luta continua? Quais os seus objetivos e planos? Olha só, primeiramente a gente quer agradecer o presidente da casa, e não só ele, como todos os outros vereadores, que nos receberam com muito carinho, né? Quando você é recebido no local onde há disputas, né? Disputas externas, não internas. A interna é apenas o momento em que você tem ações de convergência, divergências com um com o outro. Mas temos que ali construir a favor do povo de Maricá. Eu, hoje, na casa chamada Câmara de Maricá, a qual eu já estou há alguns anos, eu quero construir cada vez mais. E isso eu dependo exatamente de vocês, não estão aqui fazendo campanha. Você não pensa que eu dependo da nossa discussão de casa de leis. E é na casa de leis que eu quero discutir cada passo, cada momento, a cada ato, mas quero discutir com os vereadores. Eu não quero assinar essa lei sozinho. Eu quero assinar essa lei com todos os vereadores da casa, porque ali é uma casa de leis. Então eu não posso fazer uma lei achando que ela seja só minha. Eu quero criar uma lei que eu imagino, penso, está na minha cabeça, para que todos os vereadores da casa assinem e tenham valor, porque é daquela casa que todas as leis saem e é daquela casa que o povo de Maricá, hoje, tem uma cadeia de benefícios, não só na sede social, mas em outra secretaria. E por isso eu defendo muito um grande presidente chamado Aldair, que nos ajuda muito, nos incentiva muito, e, acima de tudo, nos respeita muito enquanto presidente. É um presidente que faz com que a gente se sinta à vontade ao sentar na cadeira. Eu ainda tive uma curiosidade, que é muito bom para mim, voltar 13 anos depois e sentar na mesma cadeira. Eu sento na mesma cadeira. Não foi ninguém escolher, não. Foi a casualidade, o moço lá de cima. Ele sabe o que faz. Ele queria exatamente na mesma cadeira. Então eu só quero parabenizar a casa de leis, que vem fazendo um belíssimo trabalho. parabenizar também nesse momento aqui o vereador Aldair, pela última apresentação de lei que ele fez, que foi ajuda aos PCDs, ajudando os pais e mães. Todo pai e mãe de um PCD, eu convivi lá 13 anos e meio, na Secretaria de Assistência, e hoje ao conviver na Câmara, posso dizer que é uma lei de altíssimo calibre de importância. Então eu acho que todo projeto, cada projeto tem sua importância. Para mim, todos são importantes enquanto secretário. Para mim, tudo que eu consegui fazer na Câmara de Leis terá a mesma importância, ou seja, a luta pelo menos favorecido do município de Maricá. Vereador, com todo esse trabalho, o senhor tem algum agradecimento a fazer? Tenho sim. Primeiramente a minha família, a professora Laura, todos os meus filhos, meus netos, que me permitiram ir para a rua e esquecê-los em casa em momentos tão difíceis. Então isso é um negócio importante, a gente saber agradecer. E eu tenho uma família unida que me permite fazer isso para o povo de Maricá. Mas sem um agradecimento especial, sem o companheiro Fabiano, sem o companheiro Quaquá, Quaquá primeiramente, enquanto prefeito, em 2010, quando me colocou como secretário. E Fabiano, que teve a sensibilidade de me manter como secretário, eu devo uma gratidão muito grande a esses dois prefeitos. Então fica aqui o meu agradecimento especial a essa dupla de prefeito maravilhosa, que são Quaquá e Fabiano. Ei, Castor, isso é uma lenda, né, da política da cidade de Maricá. Esteve à frente da pasta aí da secretaria, criou praticamente a secretaria de assistência social da cidade de Maricá e sempre aí ainda nativa. E agora voltou à Câmara e o Tiago foi quem assumiu. E nós vamos conversar agora com o novo, né, com o atual, melhor dizendo, secretário de assistência social da cidade de Maricá, aqui no Prasma. Secretário, quais os serviços que estão sendo oferecidos aqui nesse evento? Então, hoje a gente está aqui em mais uma edição da nossa ação social, onde a gente faz em várias áreas de abrangência dos CRAs. Hoje nós temos nove CRAs no município de Maricá, então cada equipamento fica responsável pela sua área de abrangência. O equipamento responsável hoje é o CRAs São José. Então, a ação social, qual a intenção dela? A gente levar os serviços a essa população, principalmente no dia do sábado, uma população que não consegue acessar esse serviço no dia da semana. Ou a gente faz em áreas de mais difícil acesso, onde essa população não consegue ir até o equipamento da assistência. Então, hoje aqui a gente tem alguns parceiros como a Secretaria de Saúde, o CINE, os equipamentos da assistência social, o CRAs São José, CREAS, abordagem social, programa bilhete universitário, temos a Cruz Vermelha também e aqui o Exame de Vista, que também é um parceiro nessa ação de hoje. Secretário, o senhor está há cinco meses, aproximadamente, à frente dessa Secretaria, até então, sobre a gestão do vereador Castor. O que significa isso para o senhor? E como está sendo dar continuidade nesse processo feito? Então, é uma honra para mim, que uma política de assistência social é uma política que eu tenho um amor muito grande, já estou há 15 anos atuando na área, eu entrei na ponta como técnico lá, que eu sou psicólogo, como técnico do CRAs, então, hoje em dia, como gestor, para mim é uma honra efetivar essas políticas públicas garantidoras de direitos no município. Tenho que agradecer ao prefeito Fabiano Horta, que potencializa e oportuniza que essa política cada dia cresça mais dentro do nosso município, atendendo melhor qualidade à população. A minha expectativa é uma expectativa muito grande referente à qualificação desses serviços e ampliação. O município de Maricauz é um município em crescente expansão populacional, então, isso demanda muito a política pública que seja mais atuante. Então, a assistência social também está com planejamento de abertura de novos CRAs e potencialização de outros equipamentos para a gente conseguir atender essa demanda dessas pessoas que estão chegando no município hoje. Secretário, nós sabemos que a cidade tem número crescente de PCDs. Quais os projetos que o senhor tem para acolher e atender essa população? Então, no município, a política com a pessoa de deficiência também faz parte da assistência, como da saúde e outras secretarias. Na assistência, nós temos a Casa do Autista, o Centro de Fisioterapia para Pessoas com Deficiência, o SAREM 1 e temos a expansão do SAREM 2 na área de Itaipuassu e o CAIF. Então, essas políticas, a gente foi crescendo dentro da assistência social. A gente começou com o SAREM, que era um equipamento compartilhado entre saúde e educação e que passou para a assistência e daí por diante a gente foi crescendo devido a demanda cada dia maior por esse serviço para essa população. Então, eu quero agradecer aqui a população que está aqui hoje acessando esses serviços e colocar à disposição todos os equipamentos da assistência social para vocês possam procurar de segunda a sexta, de 8h às 17h, que é o funcionamento de todos os equipamentos. Muito obrigado à população de São José, a TV Ondas Play por estar fazendo essa cobertura aqui hoje. Nosso Instagram, o link é smas__maricard Siga a gente lá. Grande Tiago Ribeiro, em breve vai estar aqui conosco no programa da Elenita Pereira, Seja Você Na Real, falando sobre assistência social, falando sobre projetos, falando do amor e a empatia pelo próximo, sobre o PCT, a pessoa com deficiência e todos esses assuntos que envolvem o ser humano aqui com a Elenita Pereira no programa dela. Em breve vai estar o secretário de assistência social, Tiago Ribeiro. Tá bom, gente? Fiquem ligados aqui na programação da TV Ondas Play, porque ainda a gente continuou ali nesse evento, nessa ação social. Foi na Praça do Dínamo, ali em São José de Embaçaí, aqui na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Há anos acontece essa ação social. E essa foi mais uma edição que a gente teve lá, inclusive até conversamos com o pessoal da Cruz Vermelha aqui da cidade de Maricá. Isso mesmo, o presidente Carlos Cunha falou com a gente sobre a Cruz Vermelha de Maricá, que estava também nesse evento, com massoterapia, aferição de pressão e outros serviços também que eles prestam para a comunidade da cidade de Maricá, para as comunidades e serviços voluntários. Então, se liga no que disse o presidente da Cruz Vermelha da cidade de Maricá, Carlos Cunha, no plasma! Senhor Carlos Cunha, qual a importância da Cruz Vermelha estar aqui nesse evento de ação social? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a presença de nós estarmos aqui, a TV Onda Spray também apoiando, como sempre, apoia os movimentos de ações sociais que é realizado dentro do município de Maricá. Quero ressaltar que para nós, para a Cruz Vermelha, é um prazer muito grande estar aqui com a população, podendo dar a ela um pouco mais de conforto e satisfação na questão de saúde. e desejar a todos também, até agradecer também aos nossos voluntários que estão aqui presentes, são quase 30 voluntários que se dedicaram a parte de sábado hoje para atender as pessoas e a população. E quero informar a população de Maricá que a Cruz Vermelha está sempre aberta para todas as ações sociais que vão ser realizadas dentro do município. Então, se vocês quiserem entrar em contato conosco para apoio de algum evento, ligue para nós 9802-4001 repetindo 9802-4001 Estamos sempre juntos aí. Muito obrigado. E outra coisa também que eu esqueci é se você quisesse também visitar nosso arroba Cruz Vermelha Maricá é onde temos todo o nosso movimento que nós realizamos dentro do município E se você tiver interesse de ser um voluntário servir a população ajudar a quem você não conhece mas fazendo o bem a você próprio porque quando você exerce a função de um voluntariado você não está só ajudando a terceiro você está se ajudando a ser gente tá bom? Então o nosso telefone é 9802-4001 Muito obrigado. Viu só? A Cruz Vermelha também é atuante aqui na cidade se você precisar é só seguir aí tá aí o telefone na tela quer ser um voluntário da Cruz Vermelha de Maricá acesse a rede social ou então ligue para esse telefone e faça parte desse grupo de ajuda que é a Cruz Vermelha em todo o mundo e aqui Maricá tem também a sua base e por falar em base a base de tudo isso é o povão e nós fomos ouvir o que o povão disse que estavam presentes lá nesse evento de ação social ouvimos os moradores de São José e até visitantes de outro estado que estava ali uma visitante de outro estado que deu seu depoimento também em relação ao evento e você acompanha aqui agora o povo fala no plasma Carla Marins o que está significando para você esse evento da assistência social aqui? Estou achando muito importante para a população do bairro estar recorrendo às serviços sociais tirando suas dúvidas cuidando da sua saúde e é isso aí São José sempre em movimento Carla está com a titia dela dona Dulcinea Marins dona Dulcinea para a senhora o que significa mais esse evento aqui? É porque é porque a gente vem e está muito bom bonito para a saúde da gente Estamos aqui com Maria das Graças uma visitante que veio de Minas e é conselheira tutelar lá em Minas Maria das Graças qual a importância para você de estar aqui nesse evento de ação social? Nossa de suma importância estou adorando muito estou gostando bastante tem eventos como esse é muito bom para a população conheci pessoas aqui gostei bastante é de suma importância para a população e é isso Estamos aqui com a Vera Machado que trouxe a família para esse grande evento que está sendo a ação social aqui na cidade de São José de Bassaí Maricá dona Vera o que está significando para a senhora estar aqui nesse evento? Gente, tudo de bom maravilhoso saúde coisas que a gente precisa a condição de vida daqui é maravilhosa isso aqui é tudo de bom para a gente principalmente a nós da sinceridade então tudo é muito maravilhoso tudo muito lindo mesmo perfeito, perfeito não tenho o que falar mais Viu só? O povo adorou e até desfrutaram de assuntos jurídicos se tivesse alguma dúvida de algum termo jurídico algum processo alguma ou seja uma consulta com um advogado gratuito doutora Joana Araújo estava lá e falou conosco no plasma Estamos aqui com a doutora Joana Araújo da Araújo Fernandes Sociedade de Advocacia doutora Joana quais os serviços que estão sendo prestados por você aqui nesse evento? No dia de hoje nós aqui do escritório Araújo Fernandes prestamos atendimentos nas áreas trabalhista previdenciária de direito do consumidor direito de família também hoje nós prestamos alguns atendimentos aqui cerca de 7 ou 8 atendimentos voltados para essas áreas é um prazer estar aqui novamente e estar aqui colaborando com a cidade de Maricá Um dos organizadores desse evento que sempre está à frente também colaborando e fazendo com que as coisas aconteçam é o pastor Otávio Pires que falou conosco também sobre o evento e você confere no plasma Música Música Tu és fiel Deus é aliança Deus te começa Deus que não é o vento Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas para falar não vai se cumprir Pastor, o evento atendeu as suas expectativas? Sim, sim, boa tarde a todos O evento atendeu as suas expectativas Estamos bastante felizes, estou bastante feliz Em atender a população, entender a necessidade de cada um Foi bem positivo, sim, com certeza Quero agradecer a todos Os colaboradores, os que participaram Todos os envolvidos diretamente, indiretamente A Sinaf Seguro, inclusive a Ondas Play E toda a galera Isso aí foi muito positivo mesmo E até a próxima, né? Próxima possibilidade nós estaremos também Mais uma vez agraciando a comunidade Maricaense com mais uma ação social Aí sabe o que aconteceu, gente? Enquanto a gente estava pra lá e pra cá Pra levar pra cá, o nosso cinegrafista William Sumiu Do nada E a nossa repórter? Cadê? Sumiu Eles estavam, sabe aonde? Comendo o açaí Mas também, né? Quem é que existe? Sabe quem estava lá? Com o seu quiosque aberto A Bebel Das delícias da Bebel Aqui da cidade de Maricá Bolos maravilhosos Kit Festa Salgadinhos Então, humm Gente, a Bebel se reinventou na pandemia E vocês vão saber a história dela Também no programa da Helenita Pereira Que acontece toda quarta-feira aqui Na TV Ondas Play Às 20 horas Não perca esse programa não, tá, gente? Seja você na real Fala direto ao seu coração E você vai entender o porquê Quando você assistir É isso aí E eu convido a você Fica ligado Porque a Bebel vai estar aqui também Nesse programa da Helenita Pereira Que é ela que, inclusive Estava com a gente aí nesse evento Fazendo a reportagem Como nossa repórter, né? Ela é multitarefa Ela é repórter Ela é apresentadora Ela é show de bola Obrigado, Helenita Pereira Obrigado, William Alves Por vocês fazerem parte Dessa equipe maravilhosa aqui E fazerem tudo acontecer, né? A magia da TV E é assim que a gente vai mostrando pra vocês Quando a gente quer A coisa acontece E olha só o que a Bebel falou pra gente Aqui no Plasma E aqui na praça Vários quiostes Entre eles Delícias da Bebel Quais as delícias que você tem aqui no seu quiosque? Ah, nossas delícias são O açaí turbinado Que só encontra aqui em São José E os nossos bolos de pote São os carro-chefe Mas aqui a gente trabalha com lanches Hambúrgueres Empadão E trabalhamos com kit festa Se você quiser pedir um kit festa Pra escola Pra sua casa É só pedir no Delícias da Bebel Que a gente entrega até você Pra pedir o Delícias da Bebel É só você pedir pelo telefone 21-99877-2331 Ou pelo Arroba Delícias Com gostinho de mel Hum, glu-glu-glu Não, esse é outro Sou eu não Esse é aquele cara lá Não sou eu Bom, vamos continuar aqui falando sério, gente Porque essa ação social Ela tem um objetivo muito sério Maricá, a gente sabe que ainda existe muita gente vulnerável Muita gente em situação de baixa renda Mas sempre a preocupação do Poder Público em estar monitorando, né Essas pessoas, mantendo no radar Dando as devidas atenções através da assistência social, dos benefícios Você já sabe, Maricá é a cidade do olho, dos tarifas zero É a cidade da moeda mumbuca, né É a cidade do PTT, é PPT, é produção Qual é a sigla? PPT Que é um auxílio que ajuda também ao microempresário, ao MEI Então tem aí o Fomenta Maricá Uma série de projetos e planos que tem dado certo Fazendo com que a cidade cresça Mas que o povo acompanhe junto esse crescimento E nós conversamos com a Catiuça A Catiuça, ela é ali a responsável, coordenadora, né Principalmente a Catiuça, ela é coordenadora De proteção social, né E ela nos deu todo um mapeamento do que foi essa ação social Do sucesso que foi e dos objetivos alcançados E de futuras ações sociais que estarão por vir ainda Promovidas pela Secretaria de Assistência Social da cidade de Maricá Vamos ouvir o que a Catiuça disse no Plasma Catiuça, o que significou pra você Que tá à frente dessa coordenação Esse evento de ação social aqui no bairro de Ibassaí? Então, pra gente da Assistência Social enquanto Secretaria É um prazer fazer esse tipo de ação Primeiramente porque enquanto coordenadora da Proteção Social Básica do município A gente tem a premissa, o objetivo de Alcançar o maior número de famílias No intuito de promover Não só essas ações sociais Mas a promoção da garantia de direitos Nosso trabalho se estende Pra todo o município de Maricá Dentro dos nove CRAS E hoje a gente tá contemplando aqui o bairro de São José Os atendimentos conseguiram alcançar diversas famílias Foram mais de 70 famílias atendidas E nosso intuito é esse Levar a população a garantia de direitos Acesso a benefícios sociais Promovendo o cuidado e a garantia Dessa qualidade de vida e promoção Também do fortalecimento de vínculos familiares Show de bola, Catiuça Muito competente Você, o Tiago O Castor que tava ali só monitorando tudo O vereador não para, né? Saiu dali, já tinha agenda aqui e ali Final de semana e tá por toda a cidade Parabéns pelo trabalho realizado Jorge Castor Parabéns ao Tiago Parabéns a Catiuça Parabéns a todos os envolvidos aí Nesta ação social E também sabe quem estava lá cedendo o seu talento? Viviana, gente Quem é que não conhece? Ele é delegado cultural aqui da cidade de Maricá E é um talento cantando com o seu teclado E é com ele que nós conversamos agora Sobre o dia dessa ação social Sobre a cultura de Maricá E até teve direito a uma palinha Que vocês vão ficar no final Mas antes vão ouvir o que Viviana Disse pra gente aqui no Prasba Fala pra nós a sua expectativa Se foi atendido ou não Com a sua participação nesse evento E como andam os eventos em promoção da cultura Na cidade de Maricá Primeiro lugar, um forte abraço a todos Todo cidadão maricaense É maravilhoso estar aqui Participar de um evento tão grandioso Uma ação social tão importante Para a cidade, para os moradores Maricá é uma cidade que tem crescido imensamente Sobre todos os aspectos Principalmente também na cultura Hoje na área da música, no teatro Temos vários editais aí Agora com a lei Paulo Gustavo E a lei Aldir Blanc E creio que a cidade tem muito a entregar Em matéria de artistas Nós temos um celeiro gigantesco de artistas na cidade E é maravilhoso Enquanto delegado de cultura Também poder contribuir Com a grandiosidade dessa cidade Dessa cidade receptiva e carinhosa Que é a Maricá Muito bom estar aqui Parabéns à prefeitura de Maricá E todas as secretarias Secretaria social, secretaria de cultura São várias secretarias E a gente sente Maricá crescendo E isso é maravilhoso É isso aí, Vini Parabéns pra você Então, a todos vocês Estamos chegando ao final De mais um De Olho na Cidade O seu Boletim Informativo Das Boas Notícias E com ele Deixando aqui um forrozinho pra vocês Vini Viana Encerrando o Boletim de hoje Um beijo Até o próximo Boletim Informativo De Olho na Cidade Vai Vini Viana no Plasma Vini Viana no Plasma Se eu chego de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro Quero aquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito todo Sempre procurando, mas ela não vem E esse apelo do fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar Esse aberto aumenta meu desejo E não vejo a hora de poder ir embora Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na chanela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na chanela Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar